Ana, é revoltante a gente acompanhar isso, mas eu queria que você falasse com a Dona Maria, ela não tá me ouvindo, mas você repassa pra ela por gentileza. Você havia comentado no início com ela sobre o histórico do relacionamento, né? Eles estavam juntos há muito tempo, o relacionamento sempre foi conturbado. Eu queria saber como é que esse homem se comportava com a família, se ele direcionava essas ameaças e essa violência para os familiares dessa vítima também. Porque ela disse agora que as crianças estão correndo risco, na verdade, todo mundo tá correndo risco com esse homem à solta, porque o que ele queria fazer era matar. Nós estamos falando de um assassino. Perfeito. Dona Maria Luciana tá perguntando o seguinte, como a senhora disse que não é a primeira vez, o relacionamento já era conturbado, mas como que era o comportamento dele com os familiares? Com a senhora, com esses filhos, ele sempre foi também agressivo com o restante da família? Já, ele já foi na minha casa pra me agredir. Ele tentou me acertar com uma estaca na minha casa por causa dela. E meu filho se interferiu, aí ele caçou um pau, uma pedra pra sentar no meu filho. Aí eu peguei e falei pra ele, se você não sai daqui eu vou chamar a polícia. Aí ele virou pra mim e falou assim, pode chamar. A polícia não faz nada comigo. Ele ainda falou desse jeito. Ele tem a certeza que a polícia não faz nada com ele, ele é como se fosse imune à justiça. É assim que ele pensa, por isso que ele faz o que ele faz. Então, eu, meu filho e os filhos dela, e elas estão correndo risco sim. Porque ele pode ir atrás da gente, porque ele sabe onde nós moramos. Ele pode ir atrás da gente e fazer o pior pra nós ali. Entendeu? Além do medo do que pode acontecer com a filha, ainda tem que lidar com esse medo desse criminoso. A gente pode falar assim, né, Luciana? Vir e fazer mal, não só pra ela, como pra família toda. E ele não pode ter esse pensamento, né, Luciana? De que é imune à justiça. Ele não pode ser, né, Lu? De forma alguma, e não é. A gente tem que, infelizmente, seguir o que determina a lei. E pelo fato de não ter nenhum mandado de prisão expedido contra esse homem, ou pelo fato de ele também não ter sido preso em flagrante, porque o espertão se apresentou depois do período de 24 horas, a gente não pode mostrar a cara do vagabundo. Mas a vontade era de esplanar aqui pra toda a região, principalmente pra quem é ali de Patos de Minas, que tá acompanhando essa família no hospital, pra quem é de Brasilândia ou de Minas, que conhece a família, pra todo mundo da região, pra esplanar e mostrar a verdadeira face de um assassino. Um homem que se fantasia de bom moço, que se fantasia de bom marido, de bom padrasto, de bom companheiro, mas que dentro de casa é o verdadeiro demônio. Ele, não aceitando a separação, foi pra cima da ex, a golpeou várias vezes, essa mulher está internada, lutando pela vida, ela que chegou na unidade hospitalar ontem, e até agora não recobrou a consciência, porque segundo o que foi apurado, além das facadas, ela tomou uma pedrada na cabeça, ele pegou uma pedra, jogou na cabeça dela, e acabou causando uma lesão que não foi neurológica, ao que tudo indica, segundo o médico, mas ela continua em observação. Ela que foi acordada, foi socorrida, aliás, ela que foi socorrida, cerca de uma hora depois das violências sofridas, porque ele largou essa mulher agonizando em frente a um dos locais que ela trabalhava, ela que está se dividindo entre dois empregos, isso tudo pra pagar as custas do advogado que está cuidando da ação do divórcio. Quando a mulher cria forças, quando ela cria coragem pra sair de um relacionamento abusivo, pra se livrar desse monstro com quem ela convivia, ela não tem sequer o direito de viver em paz. Quando uma mulher é vítima de um relacionamento abusivo, ela não tem o direito nem de terminar o relacionamento. Nessas horas que a gente fala, deve ser muito bom o seu homem, porque quando o homem termina o relacionamento, vida que segue. Quando a mulher termina o relacionamento, a gente ainda corre risco de ser morta. E foi isso que aconteceu com ela. Trinta anos, mãe, de três crianças, uma mulher que luta agora pela vida e um assassino a solta. A culpa é da polícia civil? De forma alguma. Polícia civil não pode agir arbitrariamente. Tem ali que garantir a legalidade do processo, a lisura do processo. Ele se apresentou na delegacia depois do período de flagrante, porque ele já sabe a brecha dessa lei ridícula que a gente tem. Se apresentou na delegacia, cerca de uma hora depois saiu pela porta da frente depois de ser ouvido pelo delegado. E segundo a mãe, disse ainda que foi encontrá-la porque ela pediu, como se ele ainda estivesse transferindo a culpa, coisa mesmo de macho escroto. Coisa de agressor, coisa de quem não presta. Tentou transferir a culpa que só pertence a ele para essa vítima. Ah, porque ela me ligou, porque ela queria me ver, e aí ele deixa a mulher nesse estado. O único culpado dessa história, por tudo o que aconteceu, é esse homem. E eu posso garantir para vocês que, de uma coisa, eu tenho plena certeza, a equipe policial não ficou satisfeita ao ver esse vagabundo indo embora. Mas, infelizmente, tiveram que liberá-lo. Agora, cabe à justiça entender, compreender a gravidade do que aconteceu e expedir o mandado de prisão. Isso, ao que tudo indica, deve acontecer nas próximas horas. É a torcida do Cidade Alerta Minas e é a esperança dessa família que somente com o agressor atrás das grades, essa mulher e as crianças vão conseguir reconstruir a vida e longe dele. E eu vou fazer o apelo aqui de novo. o pessoal de Patos de Minas. É uma família que está precisando sair de lá, de Brasilândia, de Minas. Se você puder ajudar com esse frete, pode mandar mensagem aqui para o WhatsApp do Cidade. A gente não costuma fazer isso, não, mas eu vou abrir uma exceção hoje porque essa mulher está correndo risco de morte. Toda a família. Se você puder doar esse frete, fazer esse carreto, entre em contato com a gente que a gente faz a ponte. É uma família desesperada, é uma mulher que está lutando e que precisa de todo o nosso apoio. Eu vou continuar acompanhando esse caso e a qualquer momento a gente volta com novidades.